Não é por acaso que estivemos aqui a ouvir Is There Any Way Out Of This Dream? A voz cristalina de Chris Algell. Por acaso aqui não se ouve a voz do Tom Waits, que assina a banda sonora, também com a Chris Algell, deste One From The Heart, do Francis Ford Coppola, que este ano, agora acabou de estrear em Portugal, em sala, viu ser refeito, João, é uma boa palavra? Refeito, ou para utilizarmos o subtítulo que o próprio Coppola acrescentou, é uma reprise. Enfim, objetivamente, as diferenças não são muitas. Há menos minutos? Há menos minutos, cerca de 4 minutos a menos. Não é por aí? Não é por aí, eu sinceramente apetece-me dizer que não dei por nada, porque são de facto pequenos acertos de montagem e creio que há algumas diferenças no genérico. Dito isto, o essencial é que continua a ser um filme fascinante. Apetece dizer, ainda 42 anos depois, à frente... É 82, a data de lançamento. À frente do seu tempo. No sentido em que, Aurélio, isso é muito curioso, estamos perante um filme marcado por todo um imaginário musical, iminentemente clássico, mas também um filme profundamente experimental. E isto, creio que é importante sublinhar, porque em 1982, o filme foi pioneiro de modos de produção, nomeadamente com a integração de técnicas de vídeo que estavam em estado emergente, digamos assim, que hoje estão perfeitamente vulgarizadas... Mas que muita gente ainda não fez as pazes com isso. Também é verdade. Também é verdade. O digital ainda mete medo a muita gente, ou faz confusão. Exatamente. E o filme, por isso, e certamente pelo talento criativo de Coppola e toda aquela gente que com ele colaborou, já agora incluindo Vitória Estoraro, genial diretor de fotografia, é um filme que surge completamente fora de tom. Basta lembrar que um ano antes, o grande sucesso se chamava Os Saltidores da Arca Perdida. Está tudo dito. E, portanto, fazer um musical naquele registro tão onírico não era coisa que correspondesse aos padrões dominantes de Hollywood. E foi um filme que na altura não foi tão bem recebido como isso e é reabilitado um pouco pelos anos, pelo menos é a sensação que eu tenho. Em parte, e sobretudo, há que dizê-lo, no contexto americano. Sim. Claro. Tem toda a razão. Porque noutros supermercados não foi esse. Exatamente. Nomeadamente na Europa e, concretamente, em Portugal. E isso, sem dúvida, porque há, por vezes, na análise americana dos filmes americanos, uma preocupação de relação com aquilo que é dominante na indústria que leva a desvalorizar os filmes quando eles não encaixam em determinados modelos. Agora, revendo, para além da excelência do restauro, eu diria que continuamos, eu pelo menos continuo a ter a sensação que é um filme tão singular e, ao mesmo tempo, tão ousado que eu gosto de resumir a questão dizendo que os grandes filmes surpreendem-nos sempre na cena seguinte, no sentido em que as coisas não estão pré-formatadas. Não são previsíveis. Sob esse ponto de vista, olhando para o novíssimo Megalópolis, consegue ver aí Pontes? Completamente. Aliás, isso foi muito comentado em Cannes e, por boas razões, são dois filmes com essa distância... Ainda se vai estrear em sala cá. Vai. Em outubro. Não há ainda a data definitiva, mas em outubro. E são dois filmes que correspondem à mesma vontade criativa, ao mesmo gosto experimental. E, através de tudo isso, há a ideia de que a linguagem cinematográfica nunca está definitivamente codificada. E, portanto, a reinvenção está sempre em aberto. É como todas as linguagens e todas as línguas. É verdade. Sempre em movimento, não é? Verdade. Uma palavrinha para a Anastasia Kinski, que, na altura, era novinha no cinema. Muito. Muito. Ela tinha surgido já num filme, por exemplo, de Wim Wenders, Movimento em Falso. E faz este do fundo do coração, dois anos antes do filme que, de facto, a projeta definitivamente, que é o Paris, Texas. Sim. E, depois, enfim, tem pelo menos duas décadas fulgurantes na sua carreira. Corresponde, e para resumirmos de forma algo esquemática, mas espero que sugestiva, corresponde a um modelo de estrela, ou de stars, para não fugirmos a Hollywood, que mantém uma relação muito forte com todo um imaginário clássico, sem deixar de ser eminentemente moderna. Sim. E isso está lá no ecrã. O que é difícil, casar esses dois vetores, se quiser. Muito bem, João. Fica aqui a sugestão de Francis Ford Coppola, a reprise de One from the Heart, uma cópia restaurada e ligeiramente mais pequena, ou em português, do fundo do coração. Quanto a nós, voltamos para a semana. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.